A Casa Margaride, incluindo parte da Quinta, situada no lugar de Margaride, freguesia de Mesão Frio, em Guimarães, foi classificada como monumento de interesse público. A proposta pela Direção Regional da Cultura do Norte mereceu parecer favorável da secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional da Cultura. É de 1507 o documento que descreve a Casa de Margaride, que se encontrava emprazada a João Gonçalves pela família Almada, tombo do Morgado dos Almadas, em Guimarães. Segundo este documento, tratava-se de uma casa-terra e a telhada, com três portas em arco. Agora, foi classificada como monumento de interesse público.